Eu acho que é isso que você falou, é a confiança, confiança que o trabalho está tendo resultado e quando o resultado positivo vem, dá confiança individualmente para todos e para a gente seguir trabalhando, como eu disse, a gente tem muito ainda que melhorar, estamos no começo, mas ninguém está de oba a oba achando que já está tudo certo, a gente sabe onde tem que melhorar e vamos melhorar e é da continuidade no trabalho que vai dar tudo certo. Ah, com certeza, eu acho que a gente deu um pouco de azar de estrear diretamente na Copa do Brasil, que era um dos jogos mais importantes para a gente, a gente ainda não tinha feito um amistoso só, que inclusive eu não tinha chego ainda, foi o nosso primeiro jogo juntos e tivemos a infelicidade de ser numa competição tão importante quanto a Copa do Brasil, mas eu tenho certeza que agora com essa primeira vitória vai ajudar muito ali no nosso crescimento como um time, como um grupo e eu acredito muito nisso. Eu acho que um pouco, a minha característica é mais de meio campo, por mais que eu tenha jogado bastante ali pelas beiradas, também tenho essa característica, mas sempre jogando ali mais centralizado, até mesmo com o Thiago deu certo que a gente alternou um pouco ali, eu acho que deu certo e ajudou tanto eu quanto ele também, que ele tem uma característica boa de estar caindo por dentro. Então, para mim é uma honra estar vestindo essa camisa 10, para mim já é uma honra de estar vestindo a camisa do Paraná Clube, que tem muita tradição, é um time de muito peso, né, no futebol brasileiro, então, não acho que pesa porque eu já sou responsável ali dos meus atos, do que eu posso render, do que eu não posso, acho que eu ainda tenho muito a mostrar ainda no Paraná, mas usar a camisa 10 é sempre uma honra e a gente tem que estar preparado. É, um pouco, ainda mais agora que a gente já tinha feito dois jogos, estava começando a sentir a competição, então, o ideal é que tivesse sequência aí o campeonato, mas é continuar trabalhando independente aí de como for ficar aí as próximas datas, eu acho que o que a gente vem fazendo, essa evolução que a gente vem procurando nos treinamentos é continuar dando essa sequência para estar preparado quando o campeonato der continuidade. Então, acho que a diferença vai ser no decorrer do campeonato, que o ritmo de jogo é onde vai nos ajudar, mas tirar proveito em relação a melhorar o que falta para melhorar, sendo parte tática, sendo parte física, eu acho que a gente tem que aproveitar essa parte aí onde a gente vai ter esse tempo todo aí para treinar e focar nisso, focar nisso e depois o ritmo de jogo a gente vai tendo durante a competição. Fechou. Fechou.